Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação aqui do canal 16, está entrando no ar o Educação e Cidadania. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Feira Ecológica que em 2018 completou 20 anos. A minha convidada é a Maristela Ferro, presidente da Conalter. Boa noite Maristela, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos assistindo neste momento. Bem, como eu disse então na abertura do programa, a Feira Ecológica completou então 20 anos aqui em Passo Fundo. Hoje ela já está consolidada, mas como tudo começou Maristela, conta pra gente. Nós, da nossa geração, a gente viveu um momento muito importante na construção da história, vivíamos a Pastoral da Juventude. Ela foi uma época muito importante de muitas descobertas e muitos sonhos. E um dos sonhos que a gente tinha era trabalhar a terra de forma diferente. Então, nessa época houve muitas manifestações porque a agricultura estava passando por uma crise significativa. E nessa crise a gente descobriu que Organizados é uma forma de buscar a vida melhorar. E lá em São Domingos do Sul, onde a minha terra, a gente contribuiu na construção de uma associação que ainda existe, ela já tem seus 30 anos, é chamada Associação dos Trabalhadores Rurais da linha 3ª. Então, essa associação, ela é de produtores tradicionais, ela não é de produtos agroecológicos. Hoje eles plantam soja, milho, leite, o normal da agricultura da região. Porém, a gente faz parte desse quadro social. Mas foi nessa associação que São Domingos do Sul fez o debate para fazer parte dessa feira. Foi nessa associação que a gente conheceu as pessoas que fazem parte do CETAP, construído na mesma época, que é Centro de Tecnologias Alternativas Populares. E na mesma época também conhecemos o quadro social da Cáritas, hoje arquidiocesana, na época somente diocesana. Então, essas foram as parcerias fundamentais que nos auxiliaram no início da nossa história e que são parceiros até hoje. A Cáritas diocesana, na época, na sua preocupação, convocou, convidou os agricultores da região que se interessavam na linha da agroecologia. Foi feito um seminário sobre o assunto. E agricultores participaram desse seminário, bem como o CETAP na assessoria. E desse seminário surgiu a ideia de fazer a feira. Então, ela nasceu da organização das pessoas que hoje estão ali. Assim, na sua forma de organização, seja CETAP, seja Cáritas diocesana, seja sindicato. Então, é um fruto da organização social. E ela acontecia ali no mesmo local que acontece ainda hoje, ou era em outro local? Na primeira edição, ela foi feita num espaço do terreno, na época não tinha construção, e tinha um terreno vago ali mesmo na Cáritas. Então, ela aconteceu alguns meses ali. E devido ao sucesso, a gente fez o primeiro passo, fomos para a praça. Quantos agricultores participaram, então, nessa primeira oportunidade? Talvez eram umas cinco ou seis pessoas, era muito pouco, assim. Porque nós, de São Domingos, entramos nessa feira seis meses depois do seu começo. No mesmo ano, porém seis meses depois. Então, assim, foram passos que nos envolveu nessa trajetória. E a gente começou a destinar a produção de forma diferente, a propriedade de forma diferente, ou pensar de maneira diferente. E no início, a gente carregava aquele produto com uma cesta em cada braço. Hoje, às cinco horas da tarde, a gente começava a arrumar a feira. Hoje, quase tem que começar às cinco horas da manhã, né, Baião? A gente começa às sete, sete e meia, oito no máximo, dependendo da rotina da família. E enceramos o nosso trabalho carregando o caminhão, oito, nove horas da noite. Hoje são quantos, então, agricultores que participam dessa feira ecológica? Como a vida, ela não é estática, as mudanças vêm aos que entram, aos que saem. Então, já tivemos na feira outros municípios que hoje não estão, tipo, Água Santa já esteve na feira, Senanduba já esteve nessa feira, que não está mais. Mas outros vieram. E hoje, daí a gente tem Casca, São Domingos do Sul, São Antônio do Palmo. Daí a gente tem Carazinho, com a Banca da Cativa, que são produtos orgânicos da linha de cremes e embelezamento e saúde estética. Daí temos São João da Ortiga, temos Três Arroios, temos Vila Maria, Maral. É isso, por hora, na nossa feira. Isso dá quantas bancas, mais ou menos? Nós temos seis grupos e sete bancas. A Maricela estava comentando sobre essa rotina também de começar a montagem, horário de carregamento do caminhão, mas isso também marca um recomeço destas famílias, porque além de produzir os alimentos, esses produtores, estes agricultores também precisaram se reinventar. Eles agora trabalham com a clientela, trabalham com o consumidor e tiveram que aprender a vender, né, Maristela? Como é que foi isso? Assim, é um aprendizado muito grande, porque você precisa aprender a produzir. Perdemos muito produto até aprender. Embora a assessoria técnica que a gente tem, mas o clima é muito adverso, daí você acaba perdendo. Mas temos uma vantagem que na feira um ajuda o outro. É uma parceria muito interessante que não tem segredo na produção. Se tem um problema na minha propriedade, ou na nossa propriedade, a gente troca ideia, troca experiência, busca solução entre os seirantes mesmo. E claro que tem as parcerias hoje que nos fornecem assistência técnica, nos fornecem os produtos orgânicos, credenciados pelo mapa e certificados que a gente pode usar. Então, é um conjunto de pessoas que trabalham. Mas, assim, como eu vivi desde o começo da feira essa experiência, hoje nós somos profissionais. Até que a feira na nossa família era um bico, ela não tinha tanta intensidade. Mas hoje nós conseguimos, a gente tem, lá na minha casa tem dois filhos morando, eu já tinha um neto também, que mora com a gente. Então, tem a Joana, ela mora em Porto Alegre, tem o Jonas, que casou com a Vanessa, e tem o João Vicente de filho, e tem o Ronaldo, que é um jovem ainda. Então, a gente, e eles estão na propriedade em função da feira, e realizando um sonho deles que é estudando agronomia. Olha só, para dar sequência. Então, esse estudo deles, embora não seja dentro da área da agroecologia, porque hoje ainda as universidades não têm nem sequer professor para ter essas disciplinas, mas a gente percebeu neles que a compreensão da química do solo ajudou, ajudou muito na compreensão das doenças dos produtos. E como a gente não usa nada de químico, é uma parte muito importante para tu evitar a doença e evitar o desperdício. E penso que os jovens, falo da minha casa, que é onde que eu vivo, onde que eu mais sei, foram uma peça-chave para a gente ser profissional, para a feira deixar de ser bico, e ser o nosso eixo principal dentro da propriedade. Maristela, eu queria aproveitar, então, esse espaço, para que você traga aos nossos telespectadores a principal diferença entre a agroecologia e a agricultura convencional. A principal, a diferença básica seria, então, o não uso de agrotóxico, é isso? Sim. Talvez, tem duas diferenças básicas, que é a inclusão e a exclusão dos jovens. Porque a gente percebe muito a questão da continuidade familiar, ela está um dilema na agricultura, mais na convencional, porque a gente percebe que na agricultura ecológica, orgânica, como você queira, ela gera espaço para os jovens. Porque na agroecologia, a máquina não substitui, a máquina ajuda. No convencional, a máquina substitui, ela exclui. Além da destruição das águas, as barbárias que acontecem, a gente fica arrepiado, porque a gente zela pelas águas, zela pelo ambiente, é um contraste visível e grande. Fora citar o sabor dos alimentos, que é a diferença mais sentida no paladar. Quando você come um produto orgânico, você sente o sabor da terra, o sabor da fruta, da maçã. A maçã é espetacular a diferença. Cenoura, tomate, em tudo você percebe a diferença. E é mais caro produzir um alimento agroecológico? Se torna mais caro também para o consumidor, quando ele chega na feira, do que quando ele encontra no supermercado? Assim, depende da ótica que você tem do mais caro. Porque assim, o alimento da agroecologia, ele te gera saúde. Ele gera a possibilidade de você conhecer quem produz através das feiras. Isso não tem preço que pague. Mas assim, o custo dele, ele se torna alto, porque a gente perde, muitas vezes, o produto, se dá muita oscilação de temperatura, você perde pelo frio, na geada, ou você perde pelo calor no pulgão. Sabe? Daí, se você não tem o solo equilibrado, o pulgão ataca e pega a foia e se corta fora. Então assim, e a gente perde a produção, mas não perde a ética. Então, preferimos perder a produção, tira, planta outra, mas a ética permanece. A nossa coerência permanece. Então a gente prefere perder. Mas não perdemos a nossa proposta de continuar a ser. Então acho que o preço que a gente tem na feira não tem muita diferença. Depois a gente troca o preço muito pouco. começa o ano e termina o ano. Não tem, a oscilação é mínima. Indo ao encontro também disso que a Maristela está falando, referente aos alimentos serem realmente muito saudáveis, a gente pode ver nos nossos antepassados, né, que eles se alimentavam de forma muito mais saudável do que a gente hoje, sem lanche, sem industrializados. e isso refletia realmente na saúde deles. E a gente vê, assim, o meu neto que mora lá comigo, na nossa casa, assim, ele tem uma saúde, ele é fera, mas tem saúde de fera. assim, ele come tudo que você oferece lá, porque a gente, a mãe dele lá é muito centrada nisso e ela não oferece nada de alimentos que não sejam naturais. A gente vai fazer um rápido intervalo agora no programa Educação e Cidadania e no próximo bloco nós vamos continuar conhecendo um pouco mais da rotina dos agricultores e também da feira ecológica que acontece todos os sábados aqui em Passo Fundo. É um minutinho só. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. No programa Educação e Cidadania de hoje nós estamos falando sobre a feira ecológica. A minha convidada é a presidente da Conalter, Maristela Ferro. A gente falou um pouquinho sobre a agroecologia, sobre os produtos encontrados, os agricultores que expõem nesta feira que acontece todos os sábados de manhã aqui em Passo Fundo. Mas, Maristela, para a gente iniciar então essa parte do programa, essa segunda etapa do programa, eu gostaria que a senhora trouxesse aos nossos telespectadores uma forma, assim, de diferenciar um produto agroecológico de um produto, digamos, convencional. Como que eu, que não entendo muito de alimentos, vou chegar na feira e vou saber que aquela maçã, que aquele tomate realmente não foi utilizado agrotóxico para a produção dele e que o outro, que é vendido em outro estabelecimento, sim, foi. Como que a gente pode diferenciar os produtos? A maçã, o sabor. Visualmente, assim, talvez a diferença seja que a convencional, ela tem uma cera no envolto dela que é usada para proteger, para a durabilidade dela. E a maçã ecológica não tem. Ela fica mais rúspiga, mais rude. Mas corte a maçã e coma. Essa é a diferença. E assim, e os nossos produtos, na medida em que o agricultor, ele tem mais possibilidade de investimento, o produto, ele se torna mais bonito. Assim, é o capricho do agricultor, de quem lida na terra, de usar as técnicas possíveis para fazer com que aquele produto fique mais bonito. Que hoje a gente usa muito estufa cercada com tela. Não entra bicho, consequentemente você vai ter mais qualidade. A gente usa a lona murchi para não vir o inço. Daí o pé fica mais perfeito, da alface. E um consumidor nos falou na última feira, até fiz ele repetir, isso é vitamina para os meus ouvidos. Que a alface da feira, ele tem um restaurante, ela tem uma durabilidade muito maior. É. Porque ela não contém ureia, e a ureia é água. E aquilo apodrece mais rápido. Então, não necessariamente que o alimento que não foi utilizado, o agrotóxico, é mais feio visualmente, assim, aos olhos da gente. Não necessariamente ele tem que ser mais feio. Não, a gente tem que superar essa ideia que a gente tem na cabeça que orgânico ou agroecológico é sinônimo de feio. vão na nossa feira e olhem que isso é mentira. Vão nas bancas dos produtores e vejam os moranguinhos, que agora é época. assim, é mentira isso. Se o consumidor comprar o produto orgânico e der qualidade de vida para o agricultor, ele vai ter dinheiro para investir. É uma cadeia, produtor e consumidor. E a busca pela alimentação mais saudável, ela está cada vez mais frequente. Para muitos, este comércio sem o uso de agrotóxicos trata-se apenas de uma fonte de renda. Mas, para esses produtores ali da feira ecológica, isso ocorre pelo compromisso com o consumidor. A gente pode dizer, então, Maristela, que o não uso de agrotóxico está entre as principais razões da crescente clientela? Porque um vai ali, compra, avisa o vizinho, fala para a irmã e assim vai puxando novos clientes, novos consumidores. Assim, eu penso que hoje, o momento atual que nós vivemos na história, fazer parte de uma feira de agroecológicos não é luxo ou coisa parecida, mas é necessário, tanto para os produtores como para os consumidores, porque a sociedade está muito doente. Assim, está doente pelo que consome e pela distância da natureza. Então, a feira, além de proporcionar alimento saudável, ela se torna um ponto de encontro, que a praça hoje é um ponto de encontro. É um espaço cultural, é um espaço de integração, de conhecimento, de crescimento. E eu não coloco a questão econômica em primeiro lugar, não. Porque o econômico, ele vem ao natural. Hoje, assim, eu como ser, eu comentava hoje com a secretária da Conalter, que eu não sei explicar o momento vivido hoje, porque ele é muito profundo. porque a gente conseguiu manter-se na praça, conscientizar a população passofundense, a gente faz merenda escolar, tem problemas, tem, mas nada que não dê para superar. Conseguimos expandir as feiras. Então, assim, as pessoas perguntam como as pessoas, os novos agricultores têm acesso. A gente abre a porta. Como cooperativa, a porta está aberta. Mas o agricultor tem que querer entrar, porque tem critérios a serem seguidos. Tem mudança de vida que precisa ser feita, porque a vida muda. Você não tem mais só, de manhã eu vou tirar leite, entrego para a cooperativa, depois eu faço o almoço, depois eu limpo a casa, eu lavo roupa. Não. Você tem que pensar em saber produzir, você tem que pensar em saber colher, em saber arrumar, em caprichar nas caixas para o consumidor comprar, em expor de maneira correta na feira, em saber atender. Então, é uma mudança de vida muito grande. Como que é a rotina hoje, a sua rotina, lá no interior, Maristela? Ah, eu sempre acendo o fogo de manhã. A primeira a levantar sou eu. Isso que horas? Hoje eu levantei a seis horas. Entre seis e sete. Depende do sono. Mas quando amanhece, a gente não dorme mais. Porque aí tem que tirar o leite? Não, na nossa casa já não... Na sua propriedade não tem? Não tem animal. Só as galinhas da nona. A gente tem a avó ainda, daí ela cuida das galinhas. Mas a gente se dedica somente aos vegetais e em função da feira, assim. Daí eu ajudo na limpeza da casa, depois eu vou para a lavoura, daí o pessoal faz o almoço, almoça, volta, descansa um pouco do meio-dia, senão não aguento. e na sexta... Na sexta-feira, daí é o dia, assim, da colheita, daí. E agora também na segunda, porque a gente tem a feira na terça. Então, o dia inteiro em função. Cole até meio-dia, de tarde, a família inteira ajuda na limpeza e organização dos molhos, porque a gente tem muito molho, quase mil molhos por feira que a gente faz. Então, é trabalhoso. Eu acredito que muita gente que está assistindo o programa de hoje já foi até a feira pelo menos uma vez. Mas nem todo mundo conhece os produtos que são vendidos lá. Então, Maristela, essa é uma oportunidade para te expor aos nossos telespectadores que tipo de produtos a gente encontra lá. Legumes, verduras, grãos, frutas, flores. Daí, assim, a nossa feira, ela é campeã de biodiversidade aqui no Sul. Pela notícia que a gente tem e pela pesquisa realizada. Então, são muitos produtos que você encontra. Eu sempre, eu gosto de falar para as pessoas que aquilo que é peste para uns é alimento para outros, né? Então, eu vou limpar o canteiro e tem um mestruz. Tem um dente de leão que é rústico, é domato, mas a gente traz e é um alimento saudável para outros. Então, assim, aquilo, tem quase 100 produtos que você encontra na feira entre raízes e folhas. Então, é uma diversidade muito grande. E a gente sempre, eu procuro sempre valorizar se você tem só um ramo de flor que eu consiga fazer um molho para embelezar uma casa, eu trago, sabe? Porque, para mim, a renda e para quem precisa, para quem quer comprar, é um produto que está aí. Assim, porque a flor na feira é muito mais em conta do que em floricultura. Ela é rústica, barata e bonita. Mas não são apenas flores e produtos comestíveis, digamos assim, que a gente encontra na feira. Você falou no bloco anterior que existem produtos embelezadores. Isso. Nós temos uma banca que é a Cativa, que a proposta deles como como empresa e eles são apenas representantes, eles trabalham nas feiras, só trabalham em feiras. Então, a proposta deles como empresa é divulgar as feiras. Por isso que eles fazem parte da nossa feira. Então, eles foram integrados pela proposta que eles têm. e com certeza eles nos auxiliaram muito na divulgação através do trabalho deles. Agora, uma dúvida que muita gente tem assim que a gente conversa é com relação ao que vocês fazem com todos os alimentos que sobram. Porque em alguns dias, em algumas feiras, o movimento é maior, em outras é menor porque chove, porque é frio, enfim. O que sobra? Qual é o destino? Assim, a gente tem uns companheiros nossos de feira de muito tempo que eles vêm até a feira e nos ajudam na montagem das bancas, nos ajudam na limpeza da praça e levam os produtos da sobra para entidades e para as vilas também. Então, isso a gente está encaminhando também nas outras feiras novas que esse procedimento ele é muito bom assim, para nós e para quem precisa também. Porque teve uma ocasião que o senhor que recolhe os produtos não pôde ir e choveu e tinha muita sobra. Nossa, aquele dia a gente ficou muito angustiado. porque aquilo até chegar em casa a gente não tem o que fazer porque o caminho da volta aquilo ali murcha e não tem o que tu vai fazer na tua casa com quatro, cinco caixas de alface com cem temperos. Sabe? Então, para nós é uma gratificação muito grande doar esses produtos e acho que o nosso papel como cidadão de não sobrar esse alimento de não ter desperdício que eu particularmente não gosto de desperdício porque eu sei o quanto custa. Então, assim, e a gente sabe que o que vive aqui na ponta fica muito feliz em receber as doações e tem várias entidades hoje que a gente tem parceria e está doando essas sobras e todo mundo fica feliz. Por exemplo, que entidades recebem então esses alimentos? Temos o nosso companheiro Pulga que é parceiro de muito tempo e ele entrega para asilos para paróquia quando tem festa nas vilas tem até orfanatos então assim é são daí agora está entrando a Lucas Araújo também na Santa Teresinha então assim a Cáritas Arquidiocesana daí busca lá na universidade assim essas entidades que a gente se beneficia. Maristela então agora para a gente já ir se encaminhando para o final do programa a feira acontece todos os sábados de manhã de que horas até que horas em que praças quais locais? Temos a nossa tradicional na praça irmã Maria Catarina que é lá da Avenida Brasil a feira de 20 anos aos sábados de manhã amanhece o pessoal já começa a chegar temos no hospital na praça do hospital da cidade também nos sábados de manhã e a feira nova na praça da Santa Teresinha também aos sábados de manhã na terça-feira daí na próxima terça-feira vai ter na UPF que é quinzenal e semanal então na Universidade Federal que é na rua entre o São Vicente e o antigo quartel na antiga quadra de esporte a gente está instalado por lá todas as terças-feiras de manhã até as 14 horas e quem quiser conhecer um pouco da rotina que você nos trouxe conhecer as propriedades vocês também recebem os visitantes? com certeza a gente faz até questão que as pessoas conheçam a nossa propriedade os nossos agricultores sempre deixam suas portas abertas para quem quiser visitar e chegar e mexer na terra bem tranquilo quiserem ficar me ajudando com a pinela assim então e o telefone da cooperativa é 996-187291 repete por favor 996-187291 então lá eles vão encontrar Denise que vai atendê-los e na e na praça assim no momento da feira é só chegar nas bancas e trocar uma ideia lá não tem problema não e a estrutura da feira tá tá adaptada ou precisava ser melhorada ampliada com relação a isso? pois é esse é um detalhe assim que que é complicado a gente resolver mas seria necessário que o chão o chão ali quando chove principalmente ele é é péssimo então e tem uns muros no meio disso aí até mesmo a gente tropica sabendo que tem os muros a gente fica até preocupado com os mais idosos ainda ninguém se machucou mas só que em dias de chuva é um contraste muito grande porque você traz o seu produto capricha no seu produto e no chão tem um bar assim então se tivesse só um piso já mas assim eu acho que o diálogo com o poder público municipal está em aberto assim a gente está dialogando nesse aspecto para a gente conseguir melhorar essa parte sabe então e penso que a expansão dessa proposta de trabalho que hoje acontece nessa cidade e na região porque tem os municípios que vêm aqui também nos seus municípios eles têm um trabalho voltado nessa área de venda de produto para o consumidor seja com espaços físicos ou seja com grupo de consumidores ela é uma proposta magnífica ao meu ver porque ela proporciona saúde para quem consome e para nós também porque a gente está livre dos químicos isso é magnífico ela proporciona renda ela proporciona crescimento cultura assim porque se você comparar aquele povo que vem na feira hoje de 20 anos e hoje o retrato é outro assim porque a gente dá risada porque se não tivesse a feira a gente saberia só o caminho do São Vicente assim todos ganham e assim a gente conhece boa parte da cidade porque tem que andar nela e o desafio da entrega da merenda escolar também para quem faz tem que conhecer a cidade inteira então é e é uma gratificação muito grande assim e a feira está vivendo um momento muito intenso assim não sabe o que passou eu fui para casa e eu só queria dormir ela foi magnífica maravilhosa mas intensa aí que é bom né intensa assim então e pensa assim a minha preocupação eu falo muito com o pessoal que a gente tem uma coordenação a gente tem um conselho que rege a cooperativa de fazer aquele agricultor lá da ponta sentir o que a gente sente hoje então assim porque tem pessoas que produzem e não vêm para a feira então o que a gente quer é trazer esse povo para cá para eles viverem esse momento intenso como nós estamos vivendo e isso é magnífico e não tem dinheiro que pague assim o consumidor olhar na nossa cara e comprar e a gente vender olhando no olho sabe e dizer isso que não tem veneno você pode comer tranquilo não precisa nem lavar então não tem não tem explicação não tem dimensão e não tem dinheiro que pague e acho que essa história assim e lá nos seus dez anos de feira eu eu gosto de escrever eu escrevi uma poesia assim e já há dez anos atrás eu escrevia naquela poesia que a gente faz parte da história da cidade então acho que isso hoje está muito mais intenso assim de fato hoje a gente sente que faz parte da história tanto que o crescimento nesse ano nesse último ano em termos de feiras em termos de participação ele cresceu muito assim e isso engrandece a gente engrandece o consumidor engrandece a história da cidade porque hoje penso que há uma cidade que tem uma feira de produtos ecológicos é um cartão postal pela necessidade da humanidade não é nem não é luxo é necessário ou a gente parte para para essa trajetória para esse rumo ou a humanidade estará seriamente comprometida sem dúvida programa educação e cidadania de hoje a gente falou então sobre a feira ecológica e eu conversei com a presidente da Conalter Maristela Ferro Maristela muito obrigada por participar aqui do programa na TV Câmara a gente já deixa o convite para retornar em outras oportunidades trazer sempre essas boas notícias com relação aos alimentos saudáveis que todo mundo precisa e merece né é damos o nosso agradecimento também e o convite para que participem se você não quiser comprar nada não precisa nada venha nos conhecer e trocar uma ideia com a gente que isso é motivo de alegria de reconhecimento e de crescimento obrigada boa noite boa noite boa noite também a você que acompanhou o programa educação e cidadania de hoje nós temos um novo encontro na próxima semana até lá